Relatório do TCU aponta que o governo só precisa cumprir os pisos salariais da saúde e educação a partir do ano que vem. O parecer ainda tem que ser avaliado e aprovado em plenário para valer. No entanto, o relatório é considerado importante para embasar a decisão dos ministros. Segundo a Fazenda, cumprir o piso constitucional imediatamente representa aumentar o gasto este ano em 20 bilhões de reais. Debates sobre as possíveis repercussões mundiais da guerra já estão em pauta na política brasileira. José Maria Trindade explica. Salve! Olha, esta guerra de Israel contra o Hamas acabou provocando aqui um grande debate político. Mas as medidas econômicas ainda não foram editadas. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alerta sobre uma estabilidade mundial e repercussões imediatas na economia aqui no Brasil. Em primeiro lugar, o preço do petróleo no mercado internacional acabou acelerado, muito grande, cresceu. E isso, naturalmente, vai provocar o aumento do combustível aqui no Brasil. Por outro lado, há instabilidade também no mercado internacional, como toda guerra produz. E isso pode provocar abalos e um desequilíbrio nas exportações brasileiras. A grande cobrança, depois das primeiras medidas políticas, agora é sobre as medidas econômicas. E o governo está atrasando ali, porque pode entender que não haverá tanta repercussão política assim, porque não se trata de um Estado contra outro. Mas Israel contra um grupo criminoso, ou seja, uns terroristas lutando contra Israel. E isso não provocaria grandes engarrafamentos mundiais e muito menos dificuldade de transporte e de exportação. Mas, de qualquer maneira, só a alta do preço do petróleo no mercado internacional já mostra que o governo tem, sim, que colocar as barbas de molho. E ainda não é só isso. O mercado internacional está diante de uma instabilidade que pode demorar longos meses. E isso provocar abalos por aqui. Então, o mundo globalizado é assim. Quando alguém espirra lá no Oriente Médio, aqui na América do Sul, alguém fica gripado. Ou seja, é preciso sim tomar cuidado. E além das medidas políticas, as medidas econômicas têm que ser avaliadas. De Brasília, José Maria Trindade. De Brasília, José Maria Trindade.